A União Desportiva do Songo recebeu na tarde desta sexta-feira, em seu reduto, o Ferroviário de Maputo, eterno candidato ao título. Os donos da casa, que conheciam bem o terreno, procuraram encuralar a turma visitante logo nos primeiros minutos, demonstrando as suas reais intenções em chegar ao golo. Com o domínio desidroelétrico, os forasteiros viram mais de uma vez a sua baliza cercada, mas o golpe dos donos da casa falhou o alvo. Na segunda parte, as duas formações continuaram a mostrar vontade em desbloquear o marcador, mas tal não acontecia, pois pecavam no capítulo das finalizações. Os hidroelétricos, não encontrando facilidades por parte da equipa do Ferroviário de Maputo, criaram mais dinâmica no jogo e, no decorrer do minuto 86, desbloquearam o marcador, por intermédio de Henriques, recém-contratado, golo esse que deu a quinta vitória consecutiva à União Desportiva do Songo. Sim, foi um bom jogo, em que estiveram duas grandes equipas. O Ferroviário de Maputo é um eterno candidato ao título e veio cá vender cara de rota. Foi um jogo até certo ponto equilibrado, houveram momentos em que nós estivemos na mão de cima e outros em que o Ferroviário também esteve. É preciso respeitar isso, porque é uma grande equipe. Mas nós tínhamos crença e fé de que mais tarde ou mais cedo podíamos conseguir chegar ao golo. Acreditamos nisso, como temos acreditado em quase todos os jogos, e chegamos ao golo. Penso que os jogadores estão de parabéns por esta vitória e por este percurso fantástico que têm feito. Vamos continuar a trabalhar, por forma que a gente consiga aproximar-nos dos líderes, por forma que a gente consiga fazer um campeonato, concentrando com aquilo que são os objetivos da UDS. É um bom início de segunda volta. Temos duas jogações difíceis a Maputo, agora já para a próxima semana. Esta vitória tem um significado bastante importante, porque ainda podemos ter uma margem de erro que nos permita estar ainda assim confortáveis. Estamos satisfeitos, vamos continuar a trabalhar, não ganhamos nada ainda. Isto é uma maratona, e no final da maratona vamos fazer as contas e ver em que posição nos encontraremos, mas há que assinalar que estamos a fazer um percurso extraordinário. Entramos mal no jogo, não tivemos menos 20 minutos. Depois acabamos assentando no jogo. Penso que pesou-nos um bocadinho a altitude e a ansiedade. Em algum momento, meia viagem, pronto, é normal. Faz parte daquilo, não se pode arranjar desculpas, tem que se arranjar soluções. Mas depois na segunda parte acabamos corrigindo o retalamento bem. E penso que acabámos de ser penalizados com um único lance, praticamente que falhámos no detalhe só. E acabámos sofrendo gol, porque penso que na segunda parte fomos claramente superior. Ou seja, houve aqui duas partes, uma do Song e a segunda a nossa, em que se tivéssemos sido mais frios e mais atrevidos no último treze, poderíamos ter ganho aqui o jogo. Não seria vergonhoso mesmo se tivéssemos ganho, mas penso que pronto, o Song acabou ganho no único erro que a gente cometeu. E agora é bola para a frente. E agora é bola para a frente. E agora é bola para o que a gente cometeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto